Fala corredores, tudo bem? Estamos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Pessoal, acham que o canal não ia subir na vida? Estamos aqui! Invejosos dirão que é Copacabana Posto 2, mas eu te falo que é Dubai. Por quê? Hoje vamos correr a Série Delta Etapa Dubai, prova que tem 5 e 10 km, que a partir desse ano passa a acontecer sempre na Praia de Copacabana, ela era antigamente lá na região portuária e veio pra cá. Então não tem mais túnel, é plano, mas tem o sol. Prova que tem 5 e 10 km, é onde muita gente que quer iniciar na corrida, galera que quer evoluir na corrida procura essa prova. circuito muito democrático, plano, não tem mistério, é bater e voltar e fim de papo. Beleza? Então vamos fazer o seguinte? Vamos mostrar tudo o que vai acontecer na prova a partir de agora, mas antes vamos mostrar a entrega do kit, preparação pra largada e já já vamos largar na Série Delta Etapa Dubai. Beleza? Tá valendo mais um programa, uma quilometragem Dubai. E aí meninas, primeira vez na Série Delta, primeira vez correndo em Copacabana, 5 ou 10? 5! Expectativa de quem vai estrear na prova hoje? E aí? Já correu 5K alguma vez? Na esteira. Na esteira? É. Então vem ver a realidade que daqui a pouco aquele sol ali ó, vai sair e vai pegar, mas vai curtir o visual que vale a pena. Beleza? Boa prova meninas! Obrigada! Boa! Boa largar então! Partiu! Perniguel, tem Copa Dubai! Bora! Série Delta Etapa Dubai A Série Delta é uma série de 3 provas que tem aqui no Rio e em São Paulo, provas de 5 a 10 km. O percurso esse ano mudou, então acho que agradou bastante gente. Somos hoje aqui mais de 3 mil atletas. Meu percurso antes, o ano passado era lá na região portuária e passava pelo túnel, e a galera que não gosta do túnel. Então mudou pra cá o percurso, com esse visual horrível que estamos no menos. Praia de Copacabana. Quem vai fazer os 5K? Vai até um pouco aqui na frente, bate 2,5 e volta. E quem vai fazer os 10K comigo, vai até Ipanema e volta. Faz 5 e volta. Então vamos adiantar aqui, que daqui a pouco eu te mostro todos os pontos que vamos passar. Estamos chegando aqui já então quase no posto 6 e aqui vai dividir a galera dos 5, vai retornar. E a galera dos 10 vai comigo até Ipanema. Percurso sem surpresa, simples, fácil, rápido. É aqui ó. Passamos dos 2,5 da prova. Olha quem apareceu. Tá tentando sair há um tempão, as nuvens não deixaram. Com isso, o calor vai aumentar. Saímos de Copacabana, chegando agora em Ipanema. E olha o visual que nos aguarda aqui. Saca só. É difícil correr aqui no Rio, sabe? Ali o arpador. E ali os dois irmãos, abaixo dele o Vidigal. E toda a praia que é Ipanema. Ao final, Leblon. E você no sofá. A galera tira muita foto aqui, curte correr muito aqui. Vamos voltar agora pra pista, né? Um pouquinho mais de sombra. E lá vem mais um posto. Não se esqueça, qualquer prova que você fizer, não pule. Os postos. Nós estamos em abril. E continua muito quente aqui ainda. Outra coisa importante. Filtro solar. É indispensável. Vamos ver a aguinha. E vambora. Vamos agora então retornar. Ainda em Ipanema. Passou o chip. Agora é voltar pra casa. E aqui, Ipanema, Leblon, Copacabana. São percursos, a partir de agora. Também da série Delta. São percursos de grandes provas. Ou se você vem correr no Rio esse ano. Wings for Life. 6 de Maio. Largada no Recreio. E o percurso vai até o centro da cidade. Vai passar por aqui. Em torno do 20 e pouco. Ipanema. Vai bater 30 em Copacabana. E vai sentido aqui. Maratona. E meia Maratona do Rio. Também largando do Recreio. Vai passar aqui um pouco mais longe. Em torno do 33. Copacabana, 35. Meia Maratona. Vai passar aqui em torno do 10, 9. Meia Internacional. Vai passar aqui em torno dos 6. Que larga em São Conrado. Logo ali atrás. São grandes provas. Que acontecem e passam por aqui. Então se você vai correr alguma dessas provas. Esse percurso aqui. É plano. Do Leblon. Até. O aterro. É tudo plano. Vai correr. Nós temos dicas de todas essas provas aí. Vamos fazer inclusive já já. Da Wings for Life. Nós temos aqui. Ah! A última agora mais recente. Golden Run. Que larga ali no Leblon. Aqui no meu caso. Lá no início. Então ela passa por toda aqui. A praia. Vai até o cinto do rio. E chega no aterro. Também tem vídeo de dica. Beleza? Essas provas são provas de média e longa distância. Nós fizemos agora. Um clube no Strava. Acompanha lá. Vamos trocar uma ideia. Procura no Strava. O clube programa quilometragem com K. Igualzinho. Escreve aqui no canal. Ingressa no clube. É de graça. E vamos acompanhar os treinos. Beleza? Vamos pegar agora mais uma água. E vambora. Essa provinha bacana. Com um tempo muito iniciante. E nós somos 3 mil inscritos na prova. Hoje no rio tem 4 provas acontecendo ao mesmo tempo. Uma de média distância que é uma manatona. Aqui 5 e 10. Uma prova de brinquedos infláveis. E uma prova de obstáculo. Então tem muita gente aqui. Se você for olhar. 3 mil pessoas. Para 4 eventos simultâneos. Gente pra caramba. Entrando aqui então. Copacabana. Dá uma olhada aqui. Para você poder conhecer então. O meu bairro. Quando vier passar aqui no rio. Vem conhecer todos esses pontos turísticos. Beleza? Você não pode deixar de conhecer. O Forte Copacabana. Muito bonito aqui. Paga uns 4 ou 5 reais. Para entrar. E você conhece. Vai ter dentro do forte aqui. Vai ter essa visão aqui dos canhões. Na ponta da praia. Que é exatamente na lateral aqui. Então se você vier ao rio. Não deixe de passar aqui. No Forte Copacabana. A partir daqui. A gente chama tudo aqui de Poço 6. É onde a galera nada. Inclusive. Aqui é a raia olímpica. A competição de natação no mar. Foi aqui. A minha equipe tem um ponto aqui. Equipe Fox aliás. Abraço Vini. Meu treinador. De vez em quando eu faço meus treinos longos. E paro aqui. Para poder dar aquela esticada. Nas pernas. Aqui nessa água. E geralmente o mar é liso. Então. Não tem dificuldade nenhuma. Se você não sabe nadar. Aqui é raso. Pode vir de boa. Continuando aqui. Vou dar uma aceleradinha. Para te mostrar um cara que eu. De vez em quando. Mostro nos meus vídeos e fotos. Uma das fotos. Mais conhecidas aqui no rio. É essa aqui ó. Carlos Drummond de Andrade. A galera. Muita gente nem conhece. Vê alguém parar para tirar foto. E enche aqui. Aí ó. Fica aqui no banco. E atrás com essa vista. Feia. Agora sentido. Posto 2 de Copacabana hein. Vamos lá. Estava passando direto. Esqueci de mostrar ó. Quando você vem a Copacabana. Correr. Ou passear ó. Prestigia aí. Beleza? Prestigia a galera. Que vive disso pessoal. Vamos quase nos finalmente então. Queria agradecer. Mais uma vez. Pela parceria. Ativo.com. Fizemos sorteio de inscrição. Fica ligado. Acompanhe o nosso Instagram. Tem sorteio direto de inscrição lá. Participa das provinhas. Na Malezinha. Para completar os pontos turísticos do bairro. Um dos mais famosos. Mundialmente conhecido ó. Copacabana Palace. Inclusive leva o nome do bairro. Esse hotel aí. A galera fica maluca. Vem tirar foto aqui de dia e de noite. Todo mundo para. Pra sua recordação. Quando vem a Copacabana. Princesinha do Mar. Faltam alguns metros para chegar. Como é bom correr uma provinha de 10k de vez em quando. Vai começar a minha maratona pessoal. De várias provas. Então acompanha tudo no canal hein. Vai ter 5. Vai ter 10. Vai ter 21. Vai ter 42. Vai ter 15. Vai ter montanha. Vai ter trilha. Vai ter asfalto. Vai ter desafio. O que não vai faltar. É sua honra. Disposição. Gravação. E motivação para você começar a correr. Ou continuar. Ou evoluir na sua corrida. Beleza? Estou vendo ali já o oasis. Que é o pórtico de chegada. Vou completar mais uma prova na minha vida. Quarta prova do ano. E vamos lá. Fique de prova. Que calor meu amigo. Que calor. Que calor. Valeu demais. Provinha redonda. Muito bacana. Mas tem um detalhe negativo das provas da O2 ativo aqui no Rio. Que são o que? O chip retornável. Tem que abaixar agora para tirar o chip para devolver. Provas grandes aqui. Provas médias. Todas são chip descartáveis. Mas você assiste o nosso canal. Já viu que eu já desenvolvi um sistema tecnológico. Para poder evitar o transtorno. Tem que desamarrar o tênis. Não viu ainda? Vou te mostrar então. Olha que difícil. Está aqui o chip na mão. Vou entregar agora e pegar a medalha. Série Delta etapa Dubai na mão. Essa valeu. Foi suada. Bem pessoal. Está aí. Mais uma medalha conquistada. Essa muito suada. Estava muito cansado. Para os treinos da maratona. Hoje foi o meu quinto treino na semana de sete dias. E teve até longuinho e longo médio. Mas valeu muito a pena. É sempre um prazer correr no quintal de casa. Onde eu treino aqui em Copacabana. E principalmente que é uma corrida de 10k. Onde eu vi muita gente iniciando. Eu ouvi muita gente falando. Vamos lá. São primeiros 7k. São primeiros 8k. Então eu fico muito feliz. Que acontecem provas como essa. Muito procuradas ainda. Quer dizer que a corrida vai ter vida longa. E cada dia mais e mais pessoas começam a praticar esse esporte. Buscando qualidade de vida. Que é o mais importante. Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. É muito importante para nós. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que está começando a correr. Que é uma prova diferente. É uma prova plana. Ainda terão mais duas etapas aqui no Rio. Vá lá no site da Ativo. Ou procura na Série Delta. Que vai achar todas as informações sobre a prova. Valores. É uma provinha com um valor bem acessível. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa uma quilometragem para ficar bem fácil. Programa uma quilometragem com K. Inclusive no nosso Instagram. Teve sorteio para essa prova. Vai ter para outras provas. Fica ligado. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa uma quilometragem tudo junto. Para colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela mural para a gente. Se inscreve no nosso canal. E ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. É muito importante. Os vídeos saem sempre segunda-feira, 19h30. Mas de vez em quando tem um vídeo extra. Para você não perder nenhum conteúdo dos nossos vídeos. Marca o sininho que fica sabendo de tudo em tempo real. E assiste em primeira mão. Certo? E até o próximo vídeo. Vamos descansar agora. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.